Como Demorou Chegar Esse Momento Com Você Pois O Tempo Não Passava Só Faltava Enlouquecer Foram Dias, Foram Noites Foram Tantas Madrugadas Solidão Me Acompanhava Em Cada Passo Que Eu Dava Que Bom Ter Você O Meu Abraço Agora Que Bom Que A Dor E O Medo Foram Embora Que Bom Os Nossos Lábios Se Juntando Que Bom Os Nossos Corpos Se Amando A Luz do Amor Acendeu Em Nossa Felicidade Sede de Prazer Pouco de Paixão Quem Mantenha Saudade O Seu Coração O Meu Coração Um Desejo Só Preso No Destino Pelo Mesmo Laço Mesmo Nó Preso No Destino Pelo Mesmo Laço Mesmo Nó Mesmo Nó Que bom ter você no meu abraço agora Que bom que a dor e o medo foram embora Que bom os nossos lábios se juntando Que bom os nossos corpos se amando A luz do amor acendeu em nossa felicidade Sede de prazer, fogo de paixão, quem mantém saudade Do seu coração, no meu coração, um desejo só Preso no destino, pelo mesmo laço, o mesmo nó Preso no destino, pelo mesmo laço, o mesmo nó